Olá, amigus! No vídeo de hoje irei tocar para vocês um clássico dos desenhos animados. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Solta a vinheta! Clark Deadly Gostou do vídeo de hoje? Então já deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um beijo e obrigada a todos!